E que todos oporam bem o... Caralho, como é que ele tirou essa bola? Se eu fizer o gol daqui, mano, te dou mil reais. Fala a dor do caralho. O que você tá falando de quatro azeite? Eu presto o escopo aqui, ó. O Luminense me emprestou o Felipe Melo, entendeu? Olha o Felipe Melo aqui, ó. Olha o Felipe Melo. Rapaziada, eu tenho uma dificuldade pra acordar cedo, mas quando é pro futebol é um pouquinho mais fácil. Hoje tô indo ver o jogo do meu time de várzea, do SP2, contra, não sei contra, porque não falaram no grupo. O negócio é que tá muito frio, tô com o casaco do Peixão, só que por baixo eu tô com a camisa do SP2. E pra quem me acompanha sabe que eu tô lesionado, então eu não vou jogar. Só que eu vou fazer uma cobertura especial do jogo do time, pegar as reações lá da galera, vou estar lá torcendo também, sendo assistente técnico, enfim. Deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta a sua opinião sobre o jogo de hoje, fechou? Que na moral, dá muita vontade de comer chocolate de manhã. look de floresta negra. Suquinho de laranja é dentro também, tá? Ah, e se alguém tiver pensando, caralho, mano, o Henrique tá lesionado, vai parar de gravar, pobre visão de jogador. Sim, vou ficar um tempo sem gravar, minha lesão é um pouquinho mais sério do que eu imaginava, mas logo, logo eu tô de volta. Fechou? Então, bora pro campo. Chegamos, rapaziada. Olha a qualidade desse campo. É muito fera. Tem dias que tá melhor ainda, mas, mano, muito fera. Que saudade de jogar aqui, velho. E papo reto. O nosso time, o SP2, é muito brabo, a gente tá numa sequência braba de vitória. E vocês perceberam que o patrocínio é de um motel, né? Cuo motel. Por quê? Porque um dos donos do time é o dono do motel. Um dos fundadores do time é o dono do motel. Então, é óbvio que ele ia patrocinar, né? Mas a camisa ficou muito fera. Estreamos ela esse ano. Depois de dois jogos que a gente estreou, eu lesionei. Olha isso. Bonitinho. Tem uns buraquinhos, mas, mano, muito bom, velho. E olha o gol. Pica, tá? Muito brabo. Eu também não falo nada, né, meu? Não falo nada. Eu? Tem que chegar lá no horário, caralho. Os caras estão todos trocados. Deixa sair. Tinha um descart, chegou. O que você falou? Tinha um descart. É como? Bola. Bola. Vamos ver agora. Vai pegar na bola deles. Bom, a expectativa de hoje é que a gente ganhe e que todos oporam bem o... Vai ser entrevistado ele. Escutou o cara lá? A expectativa de hoje é assim, que a gente consiga correr sem falecer ao fim do jogo. O time dos caras é muito novo e a gente é muito velho. 80% da nossa equipe já tem cirurgias e eles não. Inclusive eu. Eu acho que eles nem filho têm. Tem uns que podia ser meu filho. Falaram que o mais novo ali tem idade pra ser seu filho. Caralho, mano. Deve ter uns 30, então. Mas a gente sempre ganha no final. Sempre ganha no final. Você tá jogando na Europa? Primeiramente, pra não tomar ação nas pernas. Caralho, soltar tão forte assim? É isso, mano. Entendeu? Eu vou bater a bola. Eu vou bater, entendeu? Fechou? Vamos lá? Vamos! Vamos! Começou com um a mais, isso? Começou com um a mais. Que bom jogo. Caralho, parece o Santos. E nem com 12 o Santos ganha. Golaço! Golaço! Você é louco? Tô razoável. Razoável. Você faria um igual? Não. Não tentaria. Não tentaria. Boa, Lele! Boa, caralho! E aí, pede desculpa pro Lele aí que você fez eu não gravar o gol dele. Lele, foi mal. Desculpa. Eu não deixei o Henrique te gravar. Tá vendo, né, Lele? Mas vai sair outro. Vou colocar aqui, foi 2x0. Vai pra cima, Vinho. Vai pra cima, caralho. Vai pra cima dele, porra. Vamos! Boa, caralho! Você tinha falado que o time dos caras é bom, tá 3x0, pai. Não é esse, não. Não é esse. É outro. Os caras tão usando o meu uniforme, só, né? Ah, entendi. O laço! Vamos! Vamos! Monstro sagrado! Caralho, moleque! Caralho, como é que ele tirou essa bola, mano? Caralho, moleque! Ai! Nada, nada! Olha o tamanho dele que pegou pra mim, caralho! Caralho, fofo! Vamos! Boa, Vini. Boa! Boa, monstro! Se eu fizer o gol daqui, mano, te dou mil reais. Brincadeira, tá? Um! O time tá picando o jogo aéreo, tá? Respeita! Valeu, valeu, valeu! Bom, monstro! Valeu! No outro jogo, o cara fez a mesma coisa, eu corri e tirei, só que eu bati com o peito na trave, mano, apaguei quase. Vou muito, moleque! Boa, moleque! Acho que os caras vão empatar, Carlão. Não. O time mais centralizado agora, na ponta 1, tá? Vai ser o da direita, você escolhe. Tá bom, tá bom? Ah, meteu o gol agora, pai! Parvalinho, o time tá bem, 4 a 0. Agora, só segurar o jogo e ver se o outro time não vai vir pra cima, né? Mas, tamo voando, pai! Tinha uma câmera da Globo agora, hein? Câmera do gol. Isso aí é louco, qualidade, né? Ô, Carlão, ô, Carlão, ô, Carlão, pera, pegou ele lá. É a segunda vez, é a segunda vez. Pegou ele lá, sem bola. É a segunda vez. Não foi os dois da vida. Ninguém vai tragar a minha mão. Expulsou os dois? Vai, tem que ver pra pegar o outro. Pega lá fora, pega lá fora, toca aí. Carnail, vai ficar lá fora, vai ficar fora, Carnail. E trocou pra trás. Chegou. Chico, recua. Bora, Diego. Chega, Diego, caralho. Você dá a semana inteira pra tirar a bola? É aqui dentro, jogado, vem cair fora, falando, trouxa. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Brincadeira, brincadeira. Eu fico alguma coisa? Vai, cara, quer falar a merda do Caquet? Sejoca, sejoca. É a merda, cara. Fala pra caralho, ó. Fala a dor, fala a dor. Fala a dor é fácil. Fala a dor é fácil. Fala a dor. Tá ganhando, vai ficar dando entrevista. Fala a dor do caralho. Tá ganhando, cara, vai ficar dando entrevista. Pai, tá ganhando, vai ficar dando, deixa os caras falar. Fala aí, fala aí. Fala mesmo, pai. Quer que eu explique, homo? Explica. Tá ganhando de 4x0, deixa os caras falar. É isso, mano, é isso. É você, é você, tomado foda. Vai, 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 vai. É você, é você. É você, tomado foda. Ei, ei, ei. É você, eu, 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 eu. Eu que foiei. Fui eu que comecei o farruquinho. Fui eu que comecei o farruquinho. Farruquinho. Falei, cara, o farruquinho. Isso é bom pro vídeo, hein? Isso é bom pro vídeo, hein? Isso é bom pro vídeo, hein? Qual foi, Diego? Tá quatro! O bagulho é aqui fora, igual o Diego falou. O bagulho é lá dentro. Quem jogava lá dentro, cara. Ele que tá falando de quatro a verga. Ele que tá falando de quatro a verga. Eu peço desculpa, senhor. Eu vou peço agora pra lá. Ei, ei, ei. Relaxa, vai por mim, caralho. Relaxa. Chegou. Ei. Um pouquinho, ó. Eles que tão de lá de cima. Relaxa, cês tá ganhando. É, é, é. Eu vou te divertir. Eu vou te divertir. Tá proibido agora falar que tá quatro a verga? Não, não pode falar, não. Não pode falar que tá quatro a verga. Não pode falar, vai cair no canal. Vai cair, vai cair. Todo mundo vai ver a verdade. Vai o estadual de fora, mano. Vai de fora. Todo mundo vai ver a verdade que aconteceu. Caralho. Você mete esse gol, eu vou embora, mano. Na hora. Tem falta aí. Tem falta. Tem falta. Tem que jogar. Tem que jogar, caralho. Eu gosto de futebol, cara. Futebol bem jogado é bem jogado. É marcar sem fazer falta. Galera, o Fluminense me emprestou o Felipe Melo, entendeu? Olha o fio de bimela aqui, olha. Olha o fio de bimela. Olha o fio de bimela. Só porque eu tô sem a munhequeira. Ai, caralho. Toma. Ei. Ele só coloca, velho. Que isso, pai? Fica maluco. É rosa, caralho. Toma, rosa. Pelo tipo a nós, moleque. Vou gravar de pertinho. Dar uma corridinha. Ei, Manolo. Foi bem, goleirão. Foi bem, goleirão. Foi bem. Aí, Manolo. Você é um cagado, hein, mano. A bola voltou na sua cabeça, velho. Logo menos estou de volta, hein. E, mano, foi aqui que eu machuquei. Exatamente aqui. Vou colocar o lance aí pra vocês verem. Em que, mano, em câmera lenta eu caí em cima do joelho esquerdo. Mas, é isso. Logo menos estamos de volta, mano. Que vontade de jogar, velho. Na moral. Já tá. O próximo, é verdade. Joga muito. Olha a bola que ele acha, velho. Vamos! Caralho! Saiu o gol dele. Fala, dá um recado pra ele. Ele tá desde o primeiro tempo... Vivi, ele erra gol. Não, ele é moço. Ele é, mas é só. Ele é assim mesmo. Mas ele brocou. Vivi é um moço. É um moço. Mas, brocou. Brocou. Vai entrar o craque. Boa. Jogo maravilhoso. Muito sol. Goleada. E invicto aí a 13 jogos. E briga, né, Diego? Beleza! Um pouquinho. Faz bem. 13 jogos invicto. Chutei, cara. Chutei o gol. Boa, 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 boa. Pelo gol, vinte e mais. Você tem sorte, hein. Não. Você tem sorte, hein. Foi, ela tava muito esperta. Eu ia dar uma cavadinha nele. Ia? Só que aí, eu ia chutar devagarinho e meio, né. Daí você viu ele lindo. Não, ele não saiu. Ele não saiu, né. Aí a bola... Aí ficou um pouquinho mais de força, mas aí já foi... É isso, rapaziada. Final de jogo. Goleada. Teve briga e mais uma vitória. 12 jogos invicto sem perder. Que é isso. Se você gostou, deixa o like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal pra mais vídeos. E, mano, eu vou sempre gravar aqui os nossos jogos na verdade. Fechou? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!